Música Música Maravilah E aí, galerinha, tudo bem? Eu tô aqui pra avisar com vocês que a gente tá fazendo um after aqui, ó, no McDonald's. Aqui, ó, Julinha, toda a escola, aqui, ó, todo mundo que quiser, tá bom? Fofogando, né? Fofogando, né? Tudo bom? Eu falei que eu queria fazer um after com ele recente, porque naquele, eu não tava muito boa e faz muito tempo que a gente não parece ruim. É, já ficou bonito. Ah, não! Nossa, pode me filmar, sai! Vai, Gabizinha! Vai, Gabi! É um posto bello, Marcello! Nossa! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho